Muito boa tarde a todos os que nos acompanham através da Azemais FM, também a quem nos vê lá em casa através da Azemais TV. Continuamos com a iniciativa Anuário 100 Mais Galardões Azemais Faz Bem, promovida pelo Grupo Correio de Azemais. Todas as quintas-feiras, pelas 18 horas, temos meses com empresários e várias entidades para falar sobre o tecido empresarial oliverense. Este ano o tema centra-se na modernização do tecido empresarial oliverense, da indústria oliverense. Passo a apresentar quem se senta connosco. Estamos a aguardar ainda a chegada da Priscila Freitas e da Mafalda Oliveira. Vão representar a PTC Academy, mas temos connosco o Manuel Oliveira, é secretário-geral da CEPAMOL. Muito boa tarde, obrigada por estar cá connosco também. Aqui ao meu lado direito temos ainda Paulo Ferreira Pinto, o representante aqui da Mold World, está aqui também connosco. Hugo Pinto, da JDD Moldes, também. Muito obrigada por mais uma vez juntar a nós. E o Luís Bastos, da Mites à Vila, muito obrigada a todos. Começo se calhar pelo Manuel Oliveira, secretário-geral da CEPAMOL. As indústrias do concelho de Oliveira das Meios têm conseguido acompanhar este processo de modernização. Falar um bocadinho também do que é que se sente por parte da CEPAMOL, daqui do tecido da região, mas em concreto aqui da Oliveira das Meios. Antes de mais, muito boa tarde, obrigado pelo convite para estar aqui mais uma vez nestas sessões. Obviamente que as empresas da Oliveira das Meios acompanham, de uma maneira muito intensiva e dinâmica, aquilo que é o desenvolvimento tecnológico e industrial em diferentes áreas. Obviamente falo aqui mais da que conheço da indústria de moldes, mas temos o pleno conhecimento que é algo que é transversal e abrangente com outras entidades, com outras atividades. E obviamente que as empresas têm acompanhado, é um desafio que têm todos os dias, os próprios clientes, o mercado exige que as empresas estejam atualizadas tecnologicamente, comercialmente, ao nível da gestão, da organização das empresas e, portanto, temos claramente que seguir esse caminho. E isso tem sido perfeitamente acompanhado, dinamizado aqui e os resultados estão à vista. O aquilo que tem sido a evolução do setor nos últimos anos, nesta última década, tem sido notável, absolutamente impressionante, com exportações a duplicarem, com a produção a duplicar, com a inclusão de 3.500 pessoas dentro do setor, num setor que tem 11.000 colaboradores, é notável, é fazer-se isto em tão curto espaço de tempo. E, obviamente, que este crescimento tem sido acompanhado por fortes investimentos na área tecnológica. Muitas das empresas têm feito, ao nível de equipamentos, tecnologias de processos. A Cefamol também apoia, nesse sentido, na área de investimento, pelo menos indicando candidaturas disponíveis. Sim, isso é um tipo de informação, mas depois são as empresas que fazem essas candidaturas automaticamente. O que nós trabalhamos é muito amontante. Ou seja, na definição, junto dos organismos oficiais, dos programas das áreas onde podem as empresas depois intervirem. Depois as empresas intervêm, numa segunda fase, com o lançamento de projetos, com as candidaturas, em áreas que muitas vezes foram trabalhadas antes, com as comissões de coordenação, com o governo, em grupos de trabalho que nos permite transmitir aquilo que devem ser as áreas de aposta para os próximos tempos. Portanto, fazemos esse trabalho mais de bastidores, se fizermos assim, de antecipação, para depois as empresas seguirem essas mesmas intervenções. E tem sido por aí muita a nossa participação e a nossa colaboração nisso. E depois, também, noutra fase, no agregar as empresas, no juntar, no debater alguns destes desafios e perceber como é que, conjuntamente, podemos ultrapassar algumas destas barreiras que as empresas sobrem no dia a dia e que são comuns tanto às empresas mais pequenas como às de maior dimensão. Provavelmente os níveis serão diferentes, não é? Mas há problemas e desafios que são transversais a todos. E a nossa função é também ajudar a que isso seja debatido, seja falado e sejam tentados identificar ações e iniciativas que permitam a prazo, ou mais com algumas a curto prazo, outras a médio prazo, de tentar ultrapassar esse mesmo constrangimento. Exato. Consegue dar exemplos concretos? Consigo. Consigo, por exemplo, falar ao nível das pessoas. As pessoas têm sido, trazer novos colaboradores para a indústria, tem sido um desafio para as empresas a nível transversal, desde as maiores às mais pequenas. E temos trabalhado muito com escolas, com centros de formação, com universidades, no sentido de, por um lado, dar a conhecer o setor, perceber o que é que as competências também são necessárias, e na tentativa de trazer esses mesmos jovens a seguirem a sua carreira pós-académica, não é? A carreira profissional nestas áreas. Outras vertentes, sei lá, ao nível da internacionalização, de bater os mercados, de bater estratégias de desenvolvimento, de abordagem, essas mesmas, junto de clientes. Portanto, são áreas que, claramente, são desafios para as diferentes empresas, que, muitas vezes, conseguimos encontrar algumas soluções, porque trabalhamos em conjunto com as mesmas, e ouvimos as mesmas, e conseguimos pôr em prática aquilo que são, muitas vezes, nos colocam como os desafios a ultrapassar. Exatamente. Podemos agora abrir um bocadinho, a partir de, abrir um bocadinho o debate. Pode intervir qualquer pessoa. Falar aqui, comentar aqui um bocadinho o que o Manuel Oliveira disse, e também elencar outros desafios que não tenham sido referidos aqui. Não sei se o Paulo, o Hugo, o Luís, quem é que gostaria de começar? O objetivo é mesmo discutirmos, lançarmos para a mesa e trocarmos mesmo impressões. Já agora posso avançar. Uma das situações que eu vejo como desafio em Oliveira das Meias, é, hoje em dia, nós assistimos todos os dias à diminuição da população portuguesa, e todos os dias ouvimos a dizer que o Governo quer criar postos de trabalho. O Governo não queria postos de trabalho. As empresas é que os criam. E o que é que pode ser feito? E o que é que tem de ser feito? Nós, quando vimos, a McKinsey fez um estudo, agora recentemente, em que diz que 57% dos trabalhos podem ser automatizados até o ano 2030. Ou seja, a forma de compensar a diminuição da população e manter a mesma produtividade ou aumentá-la é mesmo a criação de automatização. Oliveira das Meias, nesse aspecto, está um pouco acima, ou está acima, devido ao cluster do setor automóvel que também inflaciona esse tipo de automatização, mas nós deparámos com um problema muito grande. É que começámos a ter oferta que não está de acordo com a procura. Nós, hoje em dia, temos muitos jovens à procura de emprego e temos muita procura de jovens. Só que os que estão à procura de emprego, eu costumo dizer que são os 3 anos. É nem trabalha, nem procura, nem estuda. Ou seja, cada vez mais vemos os jovens a sair com 30 e tal anos das casas deles e é preciso eles atualizarem-se e estarem presentes nas novas tecnologias. E, muitas vezes, o que é que acontece? O aluno acaba o curso, portanto, dificuldades financeiras, não vai reciclar os seus conhecimentos. As próprias universidades, quando nós vemos, também elas próprias não atualizam... Tem dificuldade em manter... Não atualizam as matérias, porque já têm alguns professores com algum tempo e os próprios alunos, muitas vezes, querem. E eu tenho experiência de alguns que eles, efetivamente, até querem aprender, mas depois têm esse entrave nas universidades, que depois são as empresas que vão integrando lentamente nessa situação. A outra situação aqui para Oliveira, e aí sim eu vejo um facto mais preocupante, é que nós, normalmente, para podermos mandarmos os nossos produtos, temos de ser nós a inová-los. Ou seja, nós, se calhar, vamos falar mais à frente, mas nós temos de tentar fazer os nossos produtos e com que as empresas dependam deles. Hoje em dia nós sabemos, muitas vezes, que não temos quase autorização de modificar um desenho, quanto mais modificar uma peça. E isso é um problema, porque se nós não temos essa capacidade, depois vai haver um mercado qualquer, numa altura de mais crise ou menos crise, que esse mercado vai ficar volátil. E eu acho que é um dos grandes desafios para Oliveira das Meias. Já temos muitas empresas no setor dos laticínios, no setor de calçado, noutros setores. Temos tido essa felicidade, temos tido alguma inovação, mas, quando eu falava do Governo de criar, era uma das preocupações do Governo. É que o Governo tem de criar legislação atual e rápida. Não pode a legislação ficar atrás da inovação. Porque, senão, o que é que acontece? Quando sai legislação, aquela inovação já passou e eles já estão trazados outra vez. E acho que o Governo, nesse aspecto, terá de trabalhar mais afincadamente e estar mais ligado à indústria com as associações. Porque acho que têm de ser as associações a dizer ao Governo o que é que quer, o que é que pretende e o Governo ir atrás. Porque não pode ser alguém em Lisboa que vai ditar o que é que se vai fazer nos moldes ou dar aqueles âmbitos gerais a dizer, ok, vamos avançar com os moldes. Pronto, vamos avançar com os moldes, mas como, com quem e porquê. E acho que é um desafio para Oliveira, esta parte da inovação, acho que é um ponto que é muito importante. A nível da automatização, a nível de novas tecnologias, acho que Oliveira já está num bom ranking a nível nacional. Muito bem. Paulo, acredito nesta questão da antecipação também, é necessário, na indústria é muito isso, é antecipar o dia da manhã, antecipar o próximo ano, a indústria daqui a cinco anos, a dez anos. O que é que gostaria de comentar em relação ao Governo? Primeiro, é evidente que, primeiro, tudo há um contexto global. E esse contexto global, obrigatoriamente, há uma coisa que é certa, perfeitamente certa, que é a incerteza. E há outra coisa que não muda, que é a mudança. Num contexto de mudança permanente e de incerteza constante, constantes, é óbvio que a adaptabilidade das pessoas é um fator-chave. Também, ao mesmo tempo, acontece uma coisa que são os adventos tecnológicos, aquilo que está a mudar, que é nas biotecnologias, sobretudo, que é a sociedade de informação que está a ser criada e que vai mudar. Essa mudança leva a que seja obrigatório que haja uma reciclagem das pessoas. Um setor como os moldes hoje, por estarem a trabalhar com o State of the Art Tecnológico, com aquilo que são os processos de automação, que estão agora a ser cada vez mais introduzidos no setor, pode, de alguma maneira, se conjugar de forma harmoniosa essa reciclagem das pessoas, com a preparação e adaptação a um novo contexto, a um novo paradigma tecnológico, a uma nova forma de estar e viver, se conseguir conciliar isso com a automação crescente, isso pode, de alguma maneira, vir a suprir ou a combatar a inversão da pirâmide etária que estamos a assistir, em que é verdade que começam a faltar jovens, pelo menos em relação ao número de velhos, velhos, enfim, mais idosos. E esse desequilíbrio que se está a gerar pode, de alguma forma, vir a ser compensado com essa tendência crescente de automação. É um desafio, é um desafio claro, as pessoas mudam e adaptam-se, mas nem todas estão necessariamente preparadas à partida para passar por essa mudança e por essa adaptação. O facto é que ela é incontornável, não vale a pena nós pretendermos lutar contra ela, porque seria uma luta perdida, era uma quimera e, portanto, obrigatoriamente, tem que haver uma capacidade de adaptação e de conviver com isso. O Oliveira das Mães, necessariamente, é um exemplo disso, a atividade industrial que tem, e o setor específico dos moldes, no qual nos enquadramos, provavelmente será mais paradigmático que outros, precisamente porque está a trabalhar no patamar em que está, e com recursos que tem. E depois há equações que são meramente económicas, ou economicistas, quer dizer, não há dúvida de que o custo de produção passou a ser, obviamente, um fator determinante, sempre foi, mas passou a ser cada vez mais importante da competitividade e por conseguindo tudo aquilo que seja automação e que permita produzir mais com recursos inferiores, é necessariamente uma mudança bem-vinda e procurada. Isso traz ou acarreta consigo a necessidade óbvia de utilização dos meios tecnológicos mais evoluídos, mais preparados, mais constantes. No meio deste contexto todo, como é que as pessoas se vão adaptar, como é que nós vamos ser capazes de conviver com esta mudança permanente, com as novas realidades, bom, isso só é um desafio, isso é um desafio. Quem gostar de ser desafiado, terá vantagens, acompanhará, se calhar, mais facilmente, quem não gostar, corre riscos, depois perdeu o comboio, pelo menos, se calhar. Hugo, também umas palavras em relação a isso. Eu posso dizer uma coisa, acho que ninguém neste mundo pode dizer o que é que vai acontecer a meia. Porque se há 10 anos atrás a gente tinha uma previsão, agora é impossível. Uma coisa é certa, falando da parte económica, o euro nasceu para ser uma moeda forte e tem vindo a ver a expansão da moeda nos últimos 2, 3 anos, levada à deflação que havia na Europa, mas o euro é para controlar a inflação de 2%, quando atingi 2% ela sobe em relação ao dólar. Portanto, nós só pela moeda podemos perder a competitividade em 6 meses, 1 ano, entre 20% a 30%. Ora bem, se estamos a competir com outros países a nível global, isso é um fator determinante mesmo, completamente, arrasa qualquer economia. Estamos no início de, vamos começar no início de subir a taxa de juros, dizem que não, vamos ver, vamos esperar para ver, mas formalmente vai começar a subir, ou terminançamente a subir, porque também vai globalizar, e a indústria vai sentir esse impacto, além do impacto da introdução dos carros elétricos, que vai transformar completamente a indústria, porque muitas peças vão deixar de existir, muita empresa vai ter capacidade disponível, portanto vai ser uma guerra comercial que vamos assistir. As empresas que estiverem muito viradas para dentro não vão conseguir sobreviver, porque nós temos que estar em contacto permanentemente com o mercado e as necessidades do cliente. E o que hoje os clientes querem é arranjar um bom parceiro, um fornecedor com uma grande capacidade de desenvolver moldes, atendido moldes, conhecimento técnico, e de fazer todo o acompanhamento técnico e todo o acompanhamento comercial com o cliente, e que o consiga satisfazer em relação ao preço. Há uma pressão de preços, porque a introdução do carro elétrico vai fazer uma pressão enorme de preços para conseguir introduzir o carro em massa, para baixar o preço do carro em massa. Portanto, a indústria de moldes tem que se modernizar, sim. Houve uma grande, enorme evolução nos últimos três anos, desde sistemas informáticos, desde a mudança de processos internos, desde a automação não que passa só por robôs, mas sim o tipo de coisas que a empresa pode comprar, investir e aumenta drasticamente a produção das suas máquinas, desde fixações, medição de ferramentas, desde sistemas de base de dados de controle do planeamento da empresa. Mas a indústria, se não arranjar parceiros a nível global, mesmo a nível de preço dos fornecedores, não vai conseguir ser competitiva e conseguir satisfazer a pressão enorme que vamos assistir do preço dos custos. Portanto, isto, não sei o que é que vai acontecer. Ninguém pode dizer, sei que vai haver uma grande mudança, sim, e que vamos assistir uma grande pressão enorme e ainda maior a nível de preços. Portanto, acho que que nós temos que estar mais vezes para fora do que para dentro, neste momento. No caso concreto, a JDD Maltos, como é que se tem adaptado? Como é que, por exemplo, no ano passado, o que é que tem feito a fazer para… A JDD, eu tenho vindo com outras empresas que têm ainda assistido, porque isto não é só a JDD, por todas as empresas, não é? O que eu tenho, os outros também têm, ou seja, têm acesso, há uns que querem implementar, outros não querem, nós somos muito diferentes. Então, muito, sinceramente, o eficiente maior é a grande mudança que foi no processo interno. É isso, desde fixações rápidas, desde a forma de fazer as coisas, desde mesmo da organização interna perante o cliente, foi a grande mudança que nós introduzimos nos últimos dois anos. Exato. É uma mudança que também pode ser um bocadinho atribulada, não é? Tendo em conta que há pessoas que já trabalhavam na empresa, estávamos segar habituadas ou não. Foi tranquilo? Foi tranquilo. Muito bem. Por acaso, foi uma das coisas que mais surpreendeu, foi tranquilo. Porque acho que as pessoas também sentem que… É necessário. Que é necessário e eles estão… Sabe, uma pessoa que está, anos e anos, sempre a fazer mais uma coisa, desmotiva. Se nós mexemos um bocado lá dentro da empresa, em muitos outros sítios e eles têm essa vontade, eles acabam por sentir que estão numa coisa nova, um desafio novo e, por acaso, tivemos bastante boa aceitação da parte deles. Não estão acomodados. Eu acho, neste momento, que as pessoas têm outra mentalidade, não é? Porque já não estão tão acomodadas no tempo dos nossos pais, as pessoas acomodavam-se bastante. Agora, o jovem tem acesso à informação, desde a internet, sobre o bem-estar, para o exercício físico, ou seja, está sempre atualizado. E a expressão de vida está a aumentar. Muito bem. Paulo, também, na Mold World, como é que tem acontecido esta modernização? Aquilo que é o mais importante, se calhar, e é o denominador comum de quem se consegue, as empresas que se vão conseguir manter num primeiro patamar, é a procura constante. É a procura constante e o questionamento permanente. É o tentar perceber, obviamente, por um lado, do ponto de vista económico e financeiro investir, investir em novos equipamentos, investir em processos ou meios produtivos mais eficientes e, ao mesmo tempo, questionar-se a forma de fazer. Como dizia Hugo, exatamente, pôr em causa os processos, em cada momento repensar, fazer tentativas. Nem sempre se consegue fazer, nem sempre se consegue acertar com aquilo que se tenta, pelo menos quando se tem o arroz de tentar. E quando as empresas tentam e não necessariamente se limitam a ser seguidoras, acabam por nem sempre acertar. Portanto, obviamente, é preciso continuar a tentar, é preciso ser capaz de dar continuidade aos processos e às mudanças que se revelam como sendo positivas, arrepiar caminho naquelas que realmente não foram bem sucedidas e continuar permanentemente a procurar, a questionar-se, ter uma cultura permanente de capacidade de melhorar e de procurar as diferentes possibilidades. Há uma coisa muito positiva que vai reforçar a ideia que foi referida, que é o facto de as pessoas nesta atividade serem obrigatoriamente pensantes. Trata-se de produções unitárias onde não há referenciais exatos porque as coisas não são normalmente, e estou a falar de referenciais exatos em termos de planeamento de trabalho, por exemplo. Isto porquê? Porque não se trata de produções sérias, são produções unitárias e, para conseguir, os trabalhos são obrigatoriamente diferentes. Cada tarefa é uma tarefa, ou cada produto, cada peça que é construída é uma peça que é, basicamente, diferente das anteriores. Portanto, cada obra que é construída, cada molde que é feito, coloca desafios próprios. Isto significa que não há um fio condutor, como sejam, por exemplo, linhas de montagem, ou uma linha de montagem que acaba por condicionar a operação da pessoa, a tarefa da pessoa, e os operários desta atividade são obrigatoriamente pessoas pensantes. E, portanto, provavelmente, mais rapidamente se adaptam à mudança do que, quando nós estamos a falar de tarefas que são absolutamente rotineiras, ou exclusivamente tarefas rotineiras. É uma característica do setor. Por isso é que o setor tem uma curva de aprendizagem tão longa, por isso é que é difícil, até que as pessoas cheguem, ou até que os jovens, quando são jovens, cheguem a uma velocidade cruzeiro de prestação, e tem períodos muito longos. A curva de aprendizagem, no nosso entender, situa-se, genericamente, em 5 anos. Portanto, isto significa que há, claramente, aqui, para já uma consciencialização do conhecimento, que as pessoas vão adquirindo, e depois uma provável, naturalmente, as pessoas são diferentes, mas, de base, há uma provável maior apetência para entender as questões, entender a mudança, e adaptar-se à mudança. Agora, naturalmente, os constrangimentos são sempre diferentes também, e é preciso acompanhá-los. É preciso se conseguir superar essas dificuldades e as constrangimentos. Muito bem. Luís, o que queres acrescentar? Só queria dizer também que, sim, acrescentar que, também, a JTDD, estamos a falar de processos produtivos, mas também temos de falar de engenharia de moldes. A JTDD, nos últimos 3 anos, evoluiu muitíssimo, e acho que o setor também, em JAL, evoluiu muitíssimo, mas nós temos, mudamos o procedimento, em termos da empresa, em que ligamos muito o resultado, e confrontamos muito o resultado com os nossos colaboradores. E, também, antes de, nós, eu tenho uma máxima que é, nós temos de fazer bem à primeira, e, para fazer isso, temos de filtrar muito o trabalho antes de começarmos a fazer. E, com base na experiência que vamos adquirindo, ou seja, aqueles resultados que vamos adquirindo, vamos transmitindo logo, desde o início, quando começamos a fazer as coisas. Para quê? Para evitar os erros e minimizar os erros. É um procedimento simples, lá está, não é preciso comprar mais maquinária para aumentar a rentabilidade do processo da empresa, e da empresa, é assim, é tentar ser mais eficiente. E... Isso tudo vem do planeamento, também? Não, vem da filtragem, por exemplo, quando se começa a elaborar um desenho de molde. Antes de entrar na fabricação, tem de ser muito bem filtrado. E tem de tudo estar estandarizado para as nossas máquinas, quando chegar às nossas máquinas, não perder tempo porque está estandarizado de forma que seja mais fácil a interpretação e a implementação. E isso é o que nós mudamos e que estamos a mudar. Portanto, não é preciso ter mais maquinaria e investir para aumentar a rentabilidade de uma empresa. É sim, é ter uma maior eficiência e tentar que o resultado saia bem à primeira. É isso que a engenharia de moldes evoluiu muito nos últimos anos. E temos que evoluir mais para termos os melhores resultados que os nossos clientes. Porque nós estamos à frente em relação aos outros países asiáticos. Nós temos de continuar a estar à frente para marcar a diferença. Porque uma empresa vem a Portugal porque sabe que nós temos a excelência da indústria de moldes. Portanto, confia na nossa indústria. E é isso que nós temos de marcar a diferença. Muito bem. Luís, também. Qual é o percurso que tem sido trilhado pela... A Michabila fez um bocado do âmbito dos moldes, embora nós também tenhamos os moldes, a fabricação deles, mas para consumo interno. A Michabila está habituada a andar na rua todos os dias, a batalhar para vender. O que é certo é que hoje, nós há dez anos atrás, realmente poderíamos trabalhar em série. Hoje em dia as especificações são tantas e as especificidades de cada toldo é tanta que nós não podemos ter uma linha de produção a dizer, nós vamos produzir isto, vamos produzir aquilo. Só para dar uma ideia, nós neste momento temos 50 mil artigos criados, todos ativos. Toda esta movimentação, todo o custo de inventário que nos obriga a ter. A flexibilização, porque hoje nós não conseguimos, da mesma forma que vocês não sabem o que é que vai acontecer para o ano, nós não sabemos o que é que vai ser moda para o ano. Porque hoje em dia é cinzento, amanhã é amarelo e somos nós que temos de andar atrás dessa situação constantemente. Só para dar um exemplo, o grupo lançou 17 ou 18 patentes no ano passado. Quer dizer, nós se formos abrir, pouco mais do que isso, lança quase um distrito aqui de Portugal. A questão é que nós temos de trabalhar sempre com a inovação e daí nós temos a questão dos moldes. Quando se trata em linhas de produção, nós estamos a investir bastante agora numa nova linha. Uma nova linha, não digo que será inteligente, mas já tem muita aquisição de dados, porque hoje em dia todos os dados são importantes. Quando falamos na manutenção preventiva ou preditiva, que quase nenhuma empresa trabalha na manutenção preditiva, nós estamos a querer apanhar esses pontos, porque hoje em dia é muito importante. E o que nós estamos a querer fazer é quase o cliente dizer, fazer uma encomenda que quer o tolo de amarelo ou quer o tolo de verde com a luna amarela e com os parafusos bramelhos e quase automaticamente gerar as ordens de produção e as linhas adaptarem-se a esse tipo de pedidos. Porque é dessa forma que nós conseguimos fazer concorrência ao mercado asiático. O mercado asiático é um mercado de massas. Nós aqui temos de ser muito específicos. por isso é que o nosso setor de calçado está a evoluir nesse aspecto, porque consegue diferenciar e consegue ter o cunho. Nós, o meu patrão é francês, toda a Europa está a passar por o mesmo. A vontade é mesmo aqui criar linhas de produção mais inteligentes, com uma flexibilidade muito maior e tornar aqueles trabalhos que são mais rotineiros, porque disse bem, não é só a questão dos robôs. Imaginemos uma empresa normal a lançar faturas, que tempo é que perde uma pessoa a lançar faturas todos os dias. Fora aquela pessoa que ainda vai picar as faturas para ver se está tudo bem. Quer dizer, hoje em dia perde-se imenso tempo com essas situações e nós cada vez mais tentamos iluminar isso, o mesmo intragrupo, de forma a que seja mais automatizado. Embora o Estado também já agora com as faturas eletrónicas também quer avançar para essa ideia e acho que nós temos de eliminar o que é gasto, o que não incrementa valor acrescentado nos produtos e temos de trabalhar ao máximo para ter valor acrescentado aqui, porque já sabemos que também temos de dar valor acrescentado na Europa. Ou seja, se nós aqui já não conseguimos, na Europa depois torna-se complicado. Daí nós, Mites à Vila, estamos com foco no cliente, atentos sempre ao marketing digital, porque hoje em dia é uma das ferramentas mais importantes que pode existir numa empresa, principalmente quem quer atingir o público, não é? Nós não vendemos ao público, mas queremos atingi-los a eles porque os nossos clientes, que são os toldeiros, esses é que vão dizer a nós o que é que o público quer. Por isso, nós temos de trabalhar o público muito bem e temos de deixar uma imagem que estamos preocupados com eles e que estamos aqui presentes para a mudança também. Muito bem. Manuel, também balança o ano passado para a Cefamor. Eu acho que o ano passado foi um ano, continuou a ser um ano muito positivo para a indústria. Obviamente que no último trimestre começámos a sentir uma acalmia no mercado, essencialmente no mercado automóvel e, portanto, estando o setor tão dependente desta indústria, obviamente, se ressente, não é? E que estamos, e continua, ou que tem continuado estes primeiros meses do ano, mas tem muito a ver com aquilo que já foi falado, não é? Todas estas oscilações, todas estas incertezas, toda esta mudança de paradigma que pode haver nesta indústria vai... Por exemplo, o crescimento da utilização do carro elétrico, por exemplo, como é que a Cefamor encara? A Cefamor encara da mesma maneira que os outros, mas é a noção que temos. Se calhar não vai ser tão rápido como se possa imaginar, não é uma substituição direta, acho que isso não vai acontecer, mas é algo que progressivamente vai continuar a ser implementado. Obviamente que traz um conjunto muito grande de novos desafios para, obviamente, para as nossas empresas, e já pode aí depois ir um bocadinho mais entrando nisso, mas para a sociedade em geral. Quer dizer, temos que pensar como é que vamos, que infraestrutura temos para suportar estes investimentos, para alimentar veículos elétricos, toda a estrutura tem de ser alterada em termos industriais para novos produtos, utilização de novos materiais na construção e na fabricação desses mesmos veículos. E, obviamente, o nosso setor, estando a montante e na base, digamos, de todo esse desenvolvimento, vai senti-lo com certeza, vai sentir esta mudança. E isso está a acontecer, e isso está a acontecer. Se crescermos a isto, também toda a incerteza política que, no fundo, existe atualmente em diversos contextos, não é? Posso-me lembrar do caso dos Estados Unidos-China, dos Estados Unidos-México, a questão do Brexit, no fundo, tudo isso também vai criar grandes incertezas nos próprios construtores automóveis, no lançamento ou não de novos veículos, consoante as condições e onde e em que regiões e de que forma e o que é que vai acontecer. Isso, obviamente, influencia as nossas empresas, a nossa atividade. E, portanto, aquilo que o Hugo disse, parece-me muito importante de olharmos muito para dentro, para otimizarmos o máximo possível os nossos processos, tornar, rentabilizar ao máximo os investimentos, os grandes investimentos que foram feitos nos últimos anos, em termos de equipamento, de tecnologia, porque isso vai ser fundamental para continuarmos a ser competitivos no mercado internacional. Principalmente numa altura em que a concorrência internacional é extremamente forte. Falamos da asiática, mas podemos falar também dentro da própria Europa, não é? Cada vez mais a competição é maior entre as empresas. E, portanto, ainda mais numa altura em que o mercado pode ter algumas flutuações, isso vai crescer, não é? Porque há capacidade produtiva instalada que não está a ser ocupada. Portanto, a competição vai ser por aí. Por isso, a vertente da eficiência, da eficácia dos processos internamente vai ser extremamente importante. Há um outro ponto que me parece também fundamental, principalmente num setor em que nós somos constituídos, na sua larga e grande maioria, por pequenas e médias empresas. E que tem a ver com a questão da cooperação entre empresas e a colaboração entre empresas. Acho que isso é um fator determinante. Tem sido um dos fatores de diferenciação da indústria portuguesa de moldes em relação a outros concorrentes internacionais. Os nossos próprios clientes, os nossos concorrentes reconhecem que Portugal tem um clima diferente a esse nível. E isso pode ser uma ajuda muito grande a superar alguns destes constrangimentos. Hoje em dia, é difícil uma empresa cobrir todas as áreas de intervenção a que estão sujeitas ao que o cliente lhes pede. Mas também não tenho grandes dúvidas que hoje, mesmo por mais pequena que seja a empresa, se lhe pedirem um serviço completo, quase que vai de engenharia do produto até à peça final, ela tem capacidade de, em colaboração com outras empresas, o fazer e servir o cliente dessa maneira. Portanto, acho que a intensificação deste relacionamento entre empresas, desta colaboração entre empresas, pode ser fundamental numa altura em que precisamos de maior massa crítica para ir ao mercado. Numa altura onde estamos a competir em empresas, os nossos clientes são empresas extraordinariamente grandes. Os nossos próprios fornecedores também são empresas muito grandes. Portanto, as empresas de moldes, muitas vezes, estão aqui um bocadinho ensanduichadas nestes dois poderes. e, portanto, têm que criar um relacionamento, gerar a tal massa crítica que lhes permita defender-se e combater estas realidades e introduzir novidades. A questão da inovação parece-me fundamental, exatamente para nos diferenciarmos no mercado. E, portanto, acho que há aqui vários contextos, vários pontos que me parecem fundamentais de serem tratados a esse nível. Portanto, vamos apenas cumprimentar também a MTC, quem é de mim chegou agora, Priscila Freitas, também. Boa noite pela fala da Oliveira. Obrigada por estarem também nos estúdios das Mães FM e das Mães TV. Já vamos passar para vós. Estávamos aqui apenas a falar de uma questão importante. Eu lembro-me que o Benano passado falou um bocadinho disto, de haver um ambiente um bocadinho fechado entre empresas e que, sem necessário, elas abrirem-se um pouco mais para criar esta massa crítica que o Manuel falava. Sim, sim. Porque há duas. Marinha Grande e Oliveira de Meios é muito diferente a nível de ambiente da empresa. Em Marinha Grande, eles cooperam muito entre os outros, porque as empresas são muito pequenas. Aqui as empresas são maiores, têm mais serviços, portanto fazem mais internamente. E as empresas aqui estão mais fechadas para dentro do que na Marinha Grande, que estão permanentemente em conexão. Eu queria acrescentar outro ponto, que é, uma das ameaças da indústria passa também pela aquisição dos nossos clientes, e isso é uma das principais ameaças que podem acontecer, porque está a haver muitas fusões e aquisições nesta indústria, e está a haver muitas empresas, nossos clientes, que estão a ser comprados por asiáticos. Isso pode ter influência na decisão onde é que vão ser construídos os moldes e onde vão ser construídos os produtos. Isso é também um dos fatores que podem influenciar bastante negativamente nos próximos anos. Muito bem. Paulo, falava-se também aqui um bocadinho do contexto global, não é? Em termos políticos também, preocupam estas mudanças que estão a acontecer? Nós temos sempre a perspectiva do copo meio cheio, o copo meio vazio. A situação geopolítica não vale a pena que nos preocupe. Não podemos fazer nada sobre ela. Temos que viver com ela reativamente, naturalmente. É óbvio que, de alguma forma, aquilo que se está a viver hoje, geopoliticamente, com as guerras comerciais, com o Brexit, com todos os aspectos que estão, que dizem as forças que estão em jogo, é óbvio que isso tem determinado uma maior incerteza e, portanto, é provável, é provável, segundo dizem os analistas, embora os analistas são os mesmos que nos explicam porque é que uma coisa acontece de uma determinada maneira, e depois a seguir nos dizem porque é que afinal foi a contrária. Portanto, estão sempre presentes. mas, segundo a voz corrente hoje, aparentemente, isso pode contribuir, paralelamente com a questão de todas as dúvidas sobre as soluções energéticas na mobilidade, isto é, vamos ter carros e elétricos, vamos ter carros e hidrogénios, qualquer uma destas soluções, se calhar hoje está a deixar uma pegada ecológica tão grande quanto os carros, todos a combustão, portanto, não tão grande diretamente, mas indiretamente. Diretamente na construção das baterias, na produção de energia elétrica, no cargo de hidrogénio e energia despendida para comprimir, por exemplo, o hidrogénio para o estado líquido, portanto, todas estas questões são questões que obrigatoriamente vão influenciar o contexto, mas elas transcendem-nos. Portanto, sim, preocupa-nos, mas se nós nos preocuparmos verdadeiramente com isso, então não fazemos nada. Vamos fazendo, vamos tendo a capacidade de reagir, de ser flexível, de ter permanentemente essa atitude, mas pouco podemos fazer diretamente. Muito bem. Vamos agora falar um pouco também com a BTC Academy. Há pouco falávamos aqui sobre o mão de obra qualificado, sobre a necessidade também da indústria necessitária de cada vez mais jovens qualificados e vocês têm um projeto nessa área desde 2017, penso eu. Começou, me falo a explicar um bocadinho o conceito da BTC Academy, que nasceu no arito da BTC Group, uma empresa também, aqui com o Sérgio Alvarez. Exatamente. Voltava a todos os presentes, pedimos desculpa pelo atraso. Sim, efetivamente o projeto BTC Academy surgiu precisamente dessa problemática que tivemos internamente na BTC Group, de falta de mão de obra qualificada ou que tivesse as competências que nós precisávamos para desenvolver os projetos que tínhamos em mãos. E passamos por uma experiência de realmente ter turmas internas a fazerem formação e depois integrarem as equipas de projeto. E então daí surgiu esta vontade, que começou em 2017 passando durante alguns meses pelo processo de certificação da formação, foi esse o primeiro passo. Depois em 2018 começar a ter as primeiras ações formativas, com alguma timidez, a perceber a mecânica do funcionamento e então agora em 2019 de facto com oferta formativa capaz, variada, para dar resposta às necessidades que entretanto nos iam chegando, tanto de particulares como das próprias empresas. E é nesse aspecto que nós esperamos contribuir, e estamos a desenvolver trabalho nesse sentido, de poder ajudar as empresas e também as pessoas que nos rodeiam a capacitarem-se para aquilo que efetivamente é necessário no mercado, principalmente na nossa região. As empresas têm reconhecido o vosso trabalho nesta área, em específico? Ainda estamos numa fase inicial. Apesar de ser ainda bastante embrionário. Exatamente, estamos ainda numa fase muito inicial, de ganhar primeiro que nos conheçam, de chegar às empresas, de nos reconhecerem esse valor, mas penso que estamos a percorrer um bom caminho. E esperamos realmente no final deste ano ter já cartas dadas na formação à medida das empresas e também a particulares. Exato. As próprias pessoas, nota-se que elas já valorizam este tipo de percurso profissional como um percurso que lhes pode dar garantias no futuro? Sim, efetivamente, as pessoas procuram ter qualificação académica e nada invalida a formação feita na PTC Academy, e nada invalida essa formação. Contudo, a oferta formativa que temos procura ser prática com formadores que trabalham nas áreas em que estão a dar formação, para que efetivamente tenham uma palavra mais prática e a visão real do que acontece na produção, no campo, no terreno. E, portanto, já temos tido formantes que repetem, que voltam às nossas formações para darem continuidade às aprendizagens que foram tendo. E isso deixa-nos bastante agradados porque reconhecem o valor do que fazemos. Exato. Quais são os cursos que neste momento têm em vigor? Já são muitos. Espera aí, não verei. Nós neste momento vamos trabalhar no planeamento do segundo semestre, ou seja, não fizemos um planeamento para todo o ano, mas, essencialmente, no primeiro semestre estivemos dedicados à área de desenho CAD, portanto, desenho assistido por computador, projeto de moldes e também à área da moldação por invenção. Esse é o nosso foco porque também é a nossa especialização na PTC Grupo e foi por aí que realmente começamos. Ainda teremos a decorrer cursos de projeto de moldes e também de reologia, que estuda, digamos, que faz a simulação do processo de injeção. E agora, com os dados recolhidos, vamos trabalhar no planeamento do segundo semestre, mas será um pouco na mesma diretriz. Muito bem. Priscila, como é que tem corrido este projeto? Tem corrido bem, sim. As turmas estão sempre cheias e isso é um resultado de um trabalho aos poucos e perante os nossos clientes também. Nós temos um cliente específico, que é o Grupo Antolin. Já tivemos lá dois formadores durante um ano inteiro, que foi o ano retrasado, a fazer formação em loco para o cliente. Eram pessoas que não percebiam basicamente nada e precisavam praticamente de uma formação oito horas por dia durante o ano. E nós fizemos esse acompanhamento durante todo o ano. E agora o cliente já tem duas pessoas que já estão formadas por nós, que já tocam, já fazem o trabalho deles sozinhos. Obviamente, a gente tem que dar o apoio quando as coisas são mais publicadas e eles ainda não têm formação para tal. Mas esse foi um caso prático e foi um caso de sucesso e a gente conta sempre esse caso para que as pessoas percebam que a formação é muito importante para além da empregabilidade que se gera. porque a gente vê ali um ou dois alunos que estavam desempregados e, afinal, fizeram um curso de ENX e já conseguiram emprego numa fábrica de moldes. Então, eles também passam a palavra e a nossa ideia é essa, gerar empregabilidade aos alunos e gerar um monte de obra qualificada aos empresários. Mano, quero dar também aqui, falar um pouco também sobre este projeto, projeto que está a formar pessoas também para a indústria de moldes. É sempre importante este tipo de projetos adequados já à necessidade de indústria. Obviamente, obviamente, há pouco estávamos a falar que esta é uma das áreas críticas e das áreas com alto grau de noção de dificuldade que é, por parte das empresas, de atrair, no fundo, de atrair essas pessoas, de as formar, de as reter, muitas vezes. E, portanto, hoje em dia nós olhamos para as pessoas em todo este processo. Não é só a questão de trazer novas pessoas para a indústria, é gerar as competências corretas para que essas empresas, para que essas pessoas se mantenham nas empresas, que sejam bem enquadradas, inseridas, integradas, não é? Que é outro fator fundamental naqueles primeiros tempos. Nomeadamente porque isto é um setor que tem um tempo de aprendizagem que é longo. E, portanto, se essas pessoas não forem devidamente acompanhadas, integradas nas empresas, muitas vezes leva a desistirem muito facilmente num curto espaço de tempo. Porque a indústria tem os seus desafios, tem as suas necessidades, tem aquilo que aqui já foi dito, a necessidade de estar sempre atento, sempre atualizado, sempre com um pensamento crítico, não é? Que é fundamental hoje em dia nas empresas e, por isso, são áreas fundamentais. Portanto, todos os processos que, por um lado, tragam as pessoas para a indústria e, por outro lado, que as preparem, serão fundamentais para as empresas. Do lado das empresas, há também essa necessidade de fazer esse devido acompanhamento. Depois, a formação, porque há pouco estamos a falar das tecnologias que estão sempre a mudar, a necessidade, por isso, não é algo que foi feito e parou. Não, tem que ser contínuo, tem que ser integrado e tem que ser desenvolvido ao longo dos diferentes períodos de tempo, nas diferentes áreas da empresa. Não acho que hoje em dia haja uma área que as pessoas já sabem de tudo. Não, as coisas estão sempre a mudar, estão sempre a ser alteradas, há sempre novos conceitos a serem introduzidos e, portanto, há que adaptar as pessoas a isso. E as pessoas são, na sua grande maioria, receptivas a essa mesma mudança. Há pouco falava naquilo que se passou na JDD com as pessoas e que aceitaram menos desafios. E, quando olhamos, então, para esta nova geração, notamos que é uma geração que gosta de desafios, que às vezes, se calhar, precisa de ser mais acompanhada e integrada e também percebermos como é que pensa, mas é fundamental que isso seja colocado pelas empresas porque é uma maneira de os cativar e de os atrair para se manterem connosco. Exato. Paulo? É lógico que, se a mudança existe, por maioria de razão, obriga necessariamente o acompanhamento dessa mudança e que haja uma formação, um esforço permanente de formação. Nós, concretamente, na Mold World, aquilo que temos feito, a dois níveis. No nível, na formação de jovens, temos sempre integrado em cada área da atividade da empresa, em cada área da atuação da empresa, do processo produtivo, temos sempre um conjunto de jovens, enfim, não tendo a validade de que o rácio de sucesso seja muito elevado, pela conjugação das duas coisas, primeiro pela descoberta do conhecimento e também pela formação para a vida. Ou seja, nessa fase é a fase em que as pessoas estão a formar-se pessoalmente e, portanto, a conjugação da capacidade de aprender, da vontade de aprender e da personalidade compatível, essa conjugação nem sempre existe. Por um lado, a esse nível há um esforço que fazemos e hoje temos um conjunto significativo de pessoas que estavam a desentenhar já em velocidade de cruzeiro, que foram formadas na Mold World e começaram a sua atividade e a sua aprendizagem na Mold World. Paralelamente com isso, fazemos um esforço constante em que, de uma forma vertical, com o envolvimento de todas as áreas da empresa, esse levantamento das necessidades formativas é feito em cada exercício e uma das dificuldades com que nos debatemos, que se há, a PTC Academy possa trazer algumas soluções nesse domínio, uma das dificuldades com que nos confrontamos é que, sobretudo, no domínio comportamental é relativamente, enfim, existem opções alternativas no mercado que nos podem trazer aquilo que nós necessitamos. No domínio técnico específico há uma imensa falta de formadores de nível elevado. Isto porque estamos a falar de um contexto, de um domínio de atividade onde há pleno emprego. Portanto, maioritariamente, os profissionais competentes estão a desempenhar funções executivas, diretas, estão a parar. E, portanto, não é fácil encontrar no mercado formadores de nível elevado para trazer mais-valia aos conhecimentos das pessoas que já estão a trabalhar e que precisam da localização. É uma das áreas onde hoje, efetivamente, há carência e onde se torna muitas vezes a opção encontrada muitas vezes é fazer formação interna. Acaba por ser a solução mais comum, mas é obrigatoriamente uma preocupação de base. Caso contrário, há uma estagnação e há uma cristalização que não é de forma nenhuma aceitável com a necessidade de acompanhamento da mulher. Nós também temos uma certa dificuldade em encontrar os formadores, porque os nossos formadores estão bem empregados. O que nós temos feito? Temos feito formação pós-laboral, ou sábados. Temos um sábado todo cheio, das 9 às 18. É um bocadinho complicado para as empresas. É, mas quando a empresa também entende que o formador só tem aquela disponibilidade e o formando, que tem aquela necessidade de aprender, ele entende que ele só pode ser o pós-laboral ou o sábado, eles acabam por aceitar. Porque a gente não tem nenhum formador que é formador pleno. Todos são formadores, ou são diretores de empresa, ou são executivos, ou trabalham para alguma empresa e são formadores no horário pós-laboral. Então é por aí que a gente vem tentando atuar. Eu acho que essa não é por aí. É a melhor forma. É a única. Só existe essa pós. É a melhor forma. Porque se você estivesse só um formador, ele ficava desatualizado. Exatamente. Então tem que estar uma pessoa permanentemente, sempre atualizada. E acho que, vamos lá ver, a formação é só aguçar a curiosidade. Depois, eu costumo dizer às pessoas que vão tirar cursos quando for, nas escolas e tudo, acho que isso é uma forma excelente para aguçar a curiosidade. A pessoa é um primeiro contacto que o aluno tem com aquela função. E depois, às vezes, vai ver se gosta ou não gosta. No fundo, é uma filtragem. Começa uma operação e vai dar ao aluno o ABC nas coisas. Mas, costumo dizer, sem nos prezar, porque é a função, um mês ou dois meses numa empresa de moldes aprende muito porque é na prática e a pressão de ter resultados aprende muito. Mas é a melhor forma que vocês estão a fazer e não é a única. É mesmo a melhor forma. Porque eu gostava de fazer outras entidades e isso tudo. Em relação à formação, realmente, a formação interna, para mim, acho que é o melhor. Mas, principalmente comigo, eu acho que o mais importante é o caráter da pessoa e o gosto da pessoa. Se a pessoa nasceu para isto ou não. Se você gosta, gosta do raciocínio ou não. Eu costumo dizer, as pessoas dizem, ah, estás a enganar. Não, mas eu acho que uma pessoa que é boa a matemática e a física, gosta de racionar, vai dar sempre um excelente. Porque isto é, tem que pensar, tem que racionar, tem que verificar, às vezes, o trabalho se está bem feito ou não. Tem que questionar. Não se pode aceitar o que é que o cliente diz. Nós temos que dar soluções ao cliente, porque não é o cliente que nos vai dizer como deve ser feito, como nós temos a nossa opinião. Portanto, a formação deve ser feita interna, não deve ser feita. Deve continuar na empresa. Agora, trata também das empresas alocar as pessoas certas nos sítios certos e também dar a experiência internamente, em vários esportes, até ver realmente o que é que ela gosta. Já tem acontecido, jovens licenciados que querem ir para o projeto de molde, porque acham que realmente têm feito a computadora. Isso é bom. Mas, depois, começou na programação e eles agora não querem sair da programação. Eles dizem, não, não, agora não descobriam realmente. Eles estão fazendo investimentos, aqui, isto é essenciante, eu gosto disto. Mas eu vou jogar agora só uma nota, porque eu acho que muitas vezes pomos o enfoque muito, e obviamente são necessidades concretas e críticas e atuais, muitas vezes pomos o enfoque um pouco, unicamente na formação técnica. E hoje em dia a questão comportamental tem hoje um peso intermédio. Sim, sim, sim. É mais fácil. É mais fácil, obviamente. Não, não é mais fácil fazê-la. Sim, sim. É mais fácil encontrar. É encontrar, claro, obviamente. Mas são fatores, são fatores que as empresas têm de estar atentas. Muito. Espírito de equipa ou trabalho de equipa. A liderança. A questão de liderança, a questão de pensamento do pensamento crítico da criatividade. No fundo, isso são elementos que vão complementar, ou seja, que as empresas hoje em dia têm de estar muito atentas, porque não é só a questão da formação técnica, é também toda essa complementaridade, aquelas soft skills, não é? Sim, completamente. Que são fundamentais, hoje em dia, nas empresas, nas organizações do dia de hoje, não é uma tarefa meramente técnica. E isso, Manel, e eu posso dizer realmente que é, nesse aspecto, em Portugal, estamos muito atrasados. Eu tenho um exemplo prático de um jovem que entrou com 18 anos, e é a primeira vez que eu não ia falar com ele, gostei logo dele. Mal falou, gostei logo dele, mas ele não acreditava nele. Ele tinha 18 anos, foi, os pais passavam dificuldades, então ele não foi para a universidade, eu vou na escola. E despertou-me a curiosidade, porque como ele falava, e ele nem sabia o que estava a dizer, mas eu percebi logo que ele tinha capacidade. E ele nunca acreditou nele, não é? E começou, em trabalhos mais simples, começou a evoluir, e nunca acreditava nele. Ele, de repente, agora já era chefe de um departamento. mundo. E ainda mesmo assim, continua às vezes, e tem imensas capacidades, a pessoa. Só que, as pessoas não acreditam ainda em si próprias, que podem evoluir, e que podem, que o mundo está aberto. E a contrária também é verdadeira, às vezes acreditam demais. Acreditam demais. Mas, para acaso, para acaso, tem coisas positivas. Mas, os jovens, às vezes começam, e se tivessem uma mente mais aberta, podem ter uma produção imensa. E também com o acompanhamento. Exatamente. Acontece que às vezes, desculpa, quem o acompanha também não o identifica, ou não o motiva, ao ponto de sentir capaz. Mas temos de ser quase psicológicos. Exatamente. Sim, definitivamente. Porque eu tenho imensos, conheço-me colegas que estão hoje a níveis internacionais. Estão no México, estão na Alemanha, estão na Inglaterra, a trabalhar num ambiente internacional. E são, com certeza, expertos nesta área. Portanto, eu tenho muito nesta área, nesta indústria. Felizmente e infelizmente foi desaparecendo um bocado na Europa. Então, vêm a Portugal buscar profissionais que percebem que nós temos menos de excelência. Mas tem uma situação, já agora peço desculpa, que eu acho que também, nós estávamos a falar da formação, e eu acho que ela é importante, principalmente porque é mais focalizada em certas áreas. Mas a nível das universidades, nós também, e eu já disse isso há um ano e continuo a dizer, enquanto os institutos superiores técnicos quiserem dar mestrados e doutoramentos, e as universidades quiserem dar cursos setes, as coisas não andam bem. Porque nós temos de nos focar naquilo que somos bons. E eu posso andar muito distraído, mas acho que não, infelizmente não. Eu quando vejo um aluno fazer uma tese de mestrado, eu só vejo aquele aluno. E a maior parte dos alunos que me chegam lá à empresa a fazer uma tese de mestrado, e eu disse, eu nem consigo falar com o meu coordenador de estágio. Ele só me falou uma vez, no final, e coisas desse género, e só vejo uma pessoa ali a fazer uma tese de mestrado, muito elaborada, com muito texto, com um estado de arte, com os artigos, com tudo direitinho, mas só está aquela pessoa. Porquê que não se mete equipas multidisciplinares? Porque têm os professores catedráticos, têm todas as pessoas a apoiar, e porquê que há de ser só naquela área? E porquê que não metem um designer, uma pessoa dos moldes, uma pessoa dos polímeros, a desenvolver uma tese de mestrado e apresentar um projeto? Porque é aí que eles ganham as aptidões de liderança, ganham as aptidões de trabalho em equipa, e depois há uma coisa que falta muito aqui. Toda a gente diz, e toda a gente está de acordo por o que falamos, que a standardização dos produtos, dos processos, produtos, é muito eficaz e gera valor acrescentado e rapidez e flexibilidade. Porquê que na inovação nós não criámos, não somos sistemáticos? Porquê que na inovação não fazemos, não planeámos a nossa inovação e hoje acabámos um produto, vá-nos agir da mesma forma para encontrar outro produto? Não, faz-se as coisas nas empresas. Hoje em dia, e eu pelo que vejo, faz-se muito pontualmente. Tira ali um bocadinho. Ainda há aqui empresas grandes, que chegam ao moldista, que chegam à empresa dos moldes, lá com um bocado de plasticino. Olha, tira-me aqui um bocadinho, porque não é só o setor automóvel. Nós temos aqui vários setores, num raio de 30, 40 km, que têm uma expressão muito grande e que usa muito plástico. E o que é que acontece? Não é feito de uma forma sistemática, não é feito de uma forma em que nós possamos aprender com os jogos que fizemos no primeiro, para depois corrigir no segundo e irmos melhorando sempre. Mas isso também tem de partir das universidades. A formação é importante, mas a base também tem de lá estar. Porque senão vamos acabar sempre na velha questão. É, eu faço assim porque o formador disse para fazer assim. E então eu vou fazer assim. O espírito crítico da pessoa não existe, porque ela efetivamente não tem conhecimentos. E quem vem de cima, quem vem daqueles cursos, nós muitas vezes, eu já deparei, eu mandei vários funcionários para a Marinha Grande e eles chegam ali, então fazes assim. Porquê que fazes assim? Eu faço assim porque é o que ele disse. Há aquelas pessoas que têm um sentido crítico. Não, vamos ver se eu não consigo fazer de outra forma. A questão, só agora, é que nós começámos a falar em softwares para simulação de enchimento de peças. Mas estávamos a falar em que porcentagem nas empresas? 10%, 20%. Eu não me meto no setor automóvel. Não estamos só a falar no setor automóvel, não é? É diferente. Não estamos só a falar no setor automóvel. Temos muitos outros setores que são representativos e que têm inovação e muitas vezes falha porque não cumprimos. Porquê? Porque é que nós somos conhecidos? É nunca acertarmos num prazo de entrega. Eu posso estar extremamente enganado. Estás mesmo. Posso estar extremamente enganado. É que nunca acertarmos num prazo de entrega. Nós, se espalharmos um prazo de entrega, levamos uma cruz em cima. Eu trabalho com grandes superfícies. Eu trabalho com grandes superfícies. Sim, mas são áreas... São áreas diferentes. Eu que eu digo, eu trabalhei na Faureça, que também é uma grande empresa e... Agora, eu que eu digo, não nos podemos restringir só... Porque assim, se os outros setores também andarem bem, o setor dos moldes também anda bem. Se a empresa que faz fogões andar bem, vai dar muitos moldes aos plásticos, vai dar muitos moldes à injeção de alumínio, mas se no primeiro fogão que lança para lá para fora, epá, com umas peças como mal cheias, com estrelhas, com não sei o quê, que é que vai surgir a ideia? Epá, aquilo foi feito em Portugal... Há aqui um problema de escala. Isto é, a indústria de moldes está, eu diria, desajustada. Porque a indústria de moldes não tem uma escala compatível com a atividade industrial em Portugal. Nos outros países, normalmente, a indústria de moldes desenvolveu-se como fornecedora das indústrias que realizam os produtos nesse mesmo país. Foi essa a razão do desenvolvimento dessas indústrias. em Portugal, somos anómalos a esse nível. Temos uma indústria de moldes, que é a oitava exportadora do mundo num país que não tem clientes. Nós não temos clientes em Portugal. Quer dizer, marginalmente, mas és igual. Porque, realmente, não há, em Portugal, dimensão crítica para os eletrodomésticos. Claro que depois entram em causa outros fatores, atualmente, que são o facto de que uma grande parte desses sectores industriais se têm deslocalizado para países de mais baixo custo. E, portanto, hoje, é evidente que os moldes já trabalharam. Já trabalharam para eletrodomésticos, já trabalharam por produtos de menagem, já trabalharam para o mobiliar de jardim a dada altura, embora aí já é dependente das tendências que se passam. Mas, antigamente, para os brinquedos? Para os brinquedos. Esses sectores todos desapareceram de cá e houve uma necessidade de fugir para a frente. Mas tão atornada. Não, verdadeiramente, a esta escala. Nos moldes, não. Nos moldes, eventualmente, nichos. Porque houve uma obrigatoriedade de fugir para a frente. O automóvel, a medicina, a eletroeletrónica de elevada precisão, os moldes de invadíssimo rigor, os micromoldes de invadíssimo rigor, para a área de medicina, componentes médicos... Houve uma necessidade de fugir para a frente. Fugir no sentido da complexidade, da exigência. E aí começaram a filtrar-se, a depurar e a ficarem poucas alternativas. É preocupante, se assim o quisermos dizer, a dependência que o setor em Portugal tem da do chão de móvel. Mas o problema está na ausência de alternativas. E, por exemplo, um setor que também existe em Portugal. Depois entra com a tipologia do próprio setor. Embalagem ou a área ambientalista, os contentores de lixo e coisas desse género. O ciclo de vida de um produto no chão de móvel, normalmente, tipicamente é da ordem dos 5 anos. Isto é, o molde que é feito para a ordem dos automóveis é, vamos dizer, grossomodo sustituído ao fim dos 5 anos. Um modelo de um contentor de lixo dura 20 anos. Isto não dura mais porque o molde não aguenta. Se aguentar, ele continua. Se aguentar, ele continua. Mas isso aí dura esses anos por culpa nossa. Porque não há inovação. Não, não, mas quer dizer... A questão é falta... Não, não estou a falar em clientes portugueses, não estou a falar em empresas portugueses. Sim, mas tirando toda essa situação, nós muitas vezes faltamos isso. É que os moldes duram muito tempo. Não deviam durar a inovação. Falta aí nesse caso. Eu voto nisso. Eu voto nisso. Não, mas... Eu dou o exemplo da empresa onde trabalho, nós criámos uma empresa de moldes só para nós. Claro. Porquê? Porque estamos constantemente a inovar, porque senão já não estaríamos no mercado e certamente já não existia nenhum fabricante de todos aqui em Portugal. Se nós não inovarmos, agora custa dinheiro, combatemos sempre com mercados de outros locais que são muito agressivos, mas as empresas têm de trabalhar assim. Eu dou o exemplo aqui de uma empresa de alvaro que exporta para a China candeeiros. E se eu dissesse aqui, vamos fazer isso, as pessoas diziam, não, isto não é lógico. Mas o que é certo é que ela faz feiras na China para vender lá. Nós ainda agora temos uma empresa daqui da Oliveira das Emeias que está a expor na China para vender a injeção de plástico. Acham isso normal? Mas ela está lá. Mas faz produtos. Faz produtos. Faz produtos. Desenvolve produtos. É aí que eu digo. É aí que eu digo. Nós não podemos estar à espera que o molde dure 10 anos. Nós temos é de arranjar formas de inovar, criar soluções, criar alternativas. Temos de ir à procura de alternativas para não estarmos tão dependentes. Porque nos desenhos, eu posso estar mal outra vez, posso estar enganado outra vez. Mas eu acho que nós pouco mudamos, ou pouco temos autorização para mudar. Nós apenas fazemos sugestões, nós estamos completamente dependentes se eles dizem fazem lá ou não fazem lá. Enquanto se nós fazemos o produto, somos nós que impomos o nosso produto. Isso aí é uma mudança de posicionamento. Mas é o que temos de ganhar. Não, é só uma mudança de posicionamento. Uma colocação na cadeia de valor. Sim, sim. Isto é... É o valor acrescentado que nós queremos. Não, mas atenção. Quer dizer, se eu gostaria de perceber qual é a empresa, seja ela qual for em Portugal, que tem dimensão crítica para lançar o modelo automóvel. É o que eu digo. Não podemos pensar só nos automóveis. Não, não, não. Sim, evidente. Depois, em qualquer uma das outras áreas, as empresas de moldes não terão, a partir de hoje, dimensão crítica daquelas que não tiveram ainda a expansão para outras áreas da cadeia de valor. Como exclusivos fabricantes de moldes têm dificilmente dimensão crítica para cobrir desde o que se fazem hoje, que é um business to business, até um business to consumer. Sim, sim. Quais seriam as áreas de especialização em que iriam encontrar? A questão é que está a olhar para os moldes como um acessório do produto. Nós, fabricantes de moldes, olhamos para os moldes como a nossa base. Como o vosso produto. Claro. Não como um acessório do produto, mas como o produto por si mesmo. Sim, sim. E isto vem, de alguma maneira, ao encontro da especialização que vai acontecendo. É evidente que, hoje em dia, a tendência, por exemplo, nos moldes, o que levou ao surgimento e ao desenvolvimento das empresas de moldes foi o facto de que aquilo que acontecia há alguns anos atrás, em que uma verticalidade maior nas empresas e as grandes multinacionais tinham integrado, por exemplo, o fabrico de moldes, a especialização tão grande que aconteceu nesta atividade levou a que elas desinvestissem do fabrico interno e passassem a fazer autossourcing. Isso é que nos permitiu a nós surgir como fabricantes de moldes. Exato. Portanto, é verdade que sim, mas quer dizer, sim, as coisas fazem-se, podem-se fazer. No entanto, é preciso haver condições mínimas para isso. Quando se tem uma visão de produto como tem no seu caso e os moldes são acessórios, é diferente. No nosso caso, o molde é o produto. Portanto, nós não vamos criar moldes. O que está a falar é meio de indústria e... Eu falo de indústria. Para mim, a Oliveira não é só moldes. A Oliveira e o país, quero eu crer, nós... Sim, sim, sim. Mas, atenção, se nós formos ver, convenhamos, os moldes, os moldes não são tão relevantes assim em termos de volume. Não. A produção de moldes em Portugal está nos 800 milhões. Sim. A ordem de grandeza, igual eu diria. Isso, do ponto de vista da economia do país... Isso é o que exporta a Oliveira, às vezes. É pouco relevante. É pouco relevante. É pouco relevante, convenhámos. A importância do setor dos moldes está no referencial que queria. Isto é, é uma das poucas áreas de atividade portuguesas que trabalha no primeiro plano mundial. No primeiro nível mundial. Se calhar, desenvolvimento de software, alguma coisa na têxtil, alguma coisa no calçado, a cortiça, mas por razões, enfim, essa sim, por razões mais explicáveis, se calhar, do que os moldes. Mas vejam lá se os moldes não têm trabalhado por ser toda cortiça. Sim, sim. Cada vez mais. É isso que eu quero dizer. Claro que sim. Claro que sim. Agora, o que estamos a dizer é que os moldes são, sobretudo, importantes pela representatividade. têm pelo facto de estarem a trabalhar nesse patamar. Agora, isso vem ao encontro daquilo que estamos a falar, que é, hoje, há cada vez mais economias de escala. Valorizámos com a globalização necessariamente o mundo tornou-se pequeno, as viagens passaram a ter uma dimensão diferente e essa coisa do mundo se tornar pequeno veio acabar por ter um efeito que foi o efeito de valorizar as economias de escala. torna-se, veio retirar a diversidade, por exemplo, veio retirar a diversidade dos produtos, veio retirar... Porque é muito mais... Só há um fenómeno que acontece ao contrário, que é justamente a NET. A NET acaba por conseguir criar um veículo inverso na diversificação, que é por primeira vez, por causa disso, é possível. Em tese, o senhor Manuel Joaquim, que vive em Alguedar de Cima, ter um produto mundial, num período curto. E isso é uma coisa que foi trazido, em tese, para o veículo da internet. Mas, em todo o resto, estamos a assistir a um movimento contrário, que é esta globalização leva à geração de economias de escala, à anulação da diversidade, à criação cada vez mais de marcas homogêneas. As coisas são cada vez mais iguais em todo o lado. Torna-se mais difícil, necessariamente, sobreviver na criação de produto nessa escala global, porque a escala é maior. Claro, obviamente, o que vai acontecer progressivamente é que, quando se atinge uma determinada escala, é se absorvido. Isso é o que acaba por acontecer, muitas vezes, na maior parte dos casos. E, claro, que o setor que tem esta dimensão tem alguma dificuldade em conseguir fazer uma mudança de paradigma tão grande, de dizer assim, ok, nós agora vamos passar a ser não construtores desta solução de ferramenta. A nossa competência nuclear é a criação de vazio. Essa que é a nossa competência nuclear. Digo eu, portanto, mudar tudo isto e, de repente, passarmos a ser, a desenvolver produtos que não são a nossa área de tratuação. Há alguns exemplos de exceção de empresas que começaram nesta atividade e hoje desenvolvem outra, capitalizando com aquilo que foi a experiência que adquiriram nesta. Estou-me a lembrar de uma, ou de um caso, por exemplo, que é uma empresa que fabrica próteses, próteses sob medida, próteses humanas sob medida, portanto, que conseguiu utilizar, que é para entrar os seus conhecimentos de maquinação, para fazer isso. Mas mesmo aí, por exemplo, hoje, com as tecnologias aditivas, isso começa a ficar em causa. As tecnologias de correção aditiva. Portanto, não são normais. Não é normal conseguir-se encontrar isso até pela escala. Digo eu. Há alguns exemplos internacionais, mas não é normal. Mas tem de haver uma adaptação. Eu dou um exemplo. Há uma empresa aqui do Porto que fazia bombas, injeção de alumínio, de bombas para diesel. Não. A Nokia, grande fabricante, a Siemens, grande fabricante de telecomunicações, telemóveis, não é? Nada era possível mudar. Não. Isto é. Isto continua. A Kodak? Não. Isto que vai continuar. E o que é que acontece? A resistência à mudança, muitas vezes, leva as empresas ao declínio. E foi o mal da Nokia, foi o mal da Kodak, foi o mal de muitas empresas que pensavam que não, isto não acaba, isto vai continuar assim. E é aí que eu digo, os próprios moldes mudaram. Os próprios moldes aqui em Oliveira nasceram no vidro. E tiveram uma capacidade de se adaptar e de se transformar. E eu acho que no futuro, tanto que nós vemos de todas as alterações, mesmo os carros elétricos, ainda há pouco tempo entrei dentro de um carro elétrico, eu andava à procura de botões. Sim. Mas não me encontrei botões. A Tesla só tem aquele ecrã ali à frente, um tablet, que por sinal, não é feito cá, o tablet, a maior parte dos tablets nós sabemos todos de onde é que vem, e depois tem ali aqueles painéis, ou seja, só ali, eu, por acaso no outro dia estive a contar, deve ser à volta de menos 30 moldes. Ah, muito mais. Não, só ali naquela frente, só ali naquela frente. É, basta faltar a consola também. É, só ali naquela frente são menos 30 moldes. Deixe-me ser egoísta. Deixe-me ser egoísta. Como nós na Mold World fazemos sobretudo moldes grandes, esses pequeninos não nos preocupam muito. Os botões, sim. Mas está a perceber onde eu quero chegar. Claro que sim. As empresas que não se adaptarem, você deve ter esse problema. Acontece uma coisa que é, há uma quantidade de áreas onde se está, ainda hoje, não com a velocidade de crescimento ou de introdução do plástico, não é tão elevada quanto já foi no passado, mas ainda hoje há a conquista de áreas. Há uma quantidade de componentes que estão a passar também a tecnologias de moldação. Portanto? E a injeção de alumínio também tem crescido. Exatamente. E eu fico todo contente porque a minha área é fortemente a injeção de alumínio. Continua a haver ainda, digamos assim, progressão neste tubinho. É evidente que sim. É evidente que o caso da Kodak que estava a falar até foi uma miopia maior ainda, porque por acaso a primeira máquina digital foi desenvolvida por uma equipa das vias lá dentro. Portanto, ainda maior miopia. Mas, claro que sim. Há sempre uma coisa que é verdade. Nós não podemos ser ao mesmo tempo para outros da mudança e da contramudança, como é lógico. É verdade que mudar é fácil. Mudar bem é que não. Exatamente. Exatamente. Portanto, neste contexto... Nós também estamos aqui a confundir. Uma coisa é mudar adaptando o nosso produto. Outra coisa é... Mudar paradigma. Mudar paradigma. Completamente desadaptar o... Tirar as palmas. Não, por exemplo, o que é que nós estamos a produzir? O que é que nós estamos a produzir? Olha, nós estamos a produzir moldes, agora nós precisamos produzir injeção. É um... Mas essa ainda é uma decorrência mais ou menos. É uma continuidade. Sim, ainda tem uma complementaridade. O que estamos aqui a falar era que, em termos de exportação, somos pequeninos. Ou seja, de centos milhões de euros à volta disso, só a produção. Mas, a nível de sinergias é muito grande. Por exemplo, eu estou a lembrar um caso específico que nós dois recebemos. A HRS veio de uma empresa de moldes. Exatamente. Há cerca de quinze anos, era uma empresa de moldes e decidiu investir nesta área de canais quentes, comprou uma empresa local, pequenina, e hoje é um dos maiores players a nível mundial, não é? Pronto. Uma empresa que deve faturar a volta de duzentos milhões de euros, uma coisa assim, não é? Isso acontece ocasionalmente, não é? Não vamos todos agora inventar e ter que apesar para isso. Acontece. E essa é que é a grande mais-valia da administração de Maus também, não é? Apesar de sermos pequenos, a nível de exportação perante o país, mas temos essa sinergia que podemos criar. Mas eu estou a qualquer coisa. Exatamente. Isso é que está agora. Agora vamos passar para outro assunto que é o empreendedorismo, apoios ao investimento. Exatamente. Que era outra coisa que eu acho que neste momento o país não pode estar a pregar o empreendedorismo quando se tem uma política fiscal completamente contrária ao investimento, não é? E o ambiente de distribuição da riqueza através de impostos. Tem que investigar muito os empresários dessa carga fiscal também? Para as empresas que são investidas, ou seja, para as empresas que estão investidas nesta área, ou seja, têm apoios. Tem apoios. Isso não... Sim. Não é? Mas eu vou ser sincero. Pode ser radical, mas é assim que eu penso e eu digo aquilo que penso. Eu sou contra isso, na minha opinião. Eu sou contra isso. Preferia ter uma carga fiscal mais leve a nível de IRC e de dividendos, ou seja, incentivar mesmo o empreendedorismo, porque não se pode estar a incentivar o empreendedorismo, ok, toma lá um apoio, mas leva-se a seguir com uma taxa logo no final do ano e leva-se a outra taxa a seguir, dividendo-se dentro da empresa. Claro, isto não incentiva nada o empreendedorismo, quando matado o dinheiro que você produz, vai para o Estado. Não incentiva. Ou nós temos, em Portugal, assume-se que uma política realmente de apelo ao investimento e incentiva privada para criar mais postos de trabalho, para assim criar mais receita fiscal, não é? Não é aplicar mais impostos. É assim criar mais postos de trabalho. Há menos postos de trabalho, há menos subsídios de emprego, há menos custos sociais, há mais receita fiscal anel de IVA, de IRS, de IRC e etc. E aquilo que eu acho que o Estado deveria fazer na política fiscal atrativa era baixar o IRC. Todos os anos digo sempre a minha coisa. É verdade. Dada Costa, não ouve o nosso programa. Baixada, como a Irlanda fez, há 20, 30 anos atrás, era um país muito pobre, era conhecido o país da música, de bêbados e da droga. Hoje é um país pujante, não há nada que seja... Mas é artificial. Ou seja, é artificial. Com três ou quatro empresas. Não, é artificial por uma coisa. Se nós entrarmos nesse jogo na Europa, então a Europa desiste, deixa de existir. O que acontece ali é uma coisa que para mim não faz sentido, que é, eles têm uma carga, ou permitem-se ter um regime fiscal completamente diferente dos seus parceiros europeus. Para atrair as outras empresas. O que é uma concorrência desleal. É desleal que, por exemplo, as empresas que vão para Amsterdão, para a bolsa holandesa, para a Holanda, por isso é que as dez maiores portuguesas, as dez empresas do PSI 20, Os 20 do PSI 20, tenham sede na Holanda. Quer dizer, estamos a brincar, não faz sentido. O Paulo, mas estamos todos a jogar na mesma divisão, nós não conseguimos jogar. Tem que haver... Há diferentes economias... Não pode ser por aí que se pode jogar. Não deveria ser por aí que se pode jogar. Pois não, mas tem que ser assim, de bastante sensacional. Isso é falsificar a regra do jogo. Por exemplo, nós temos um país forte, em um caso industrial, que é a Alemanha, mas tem décadas, detrás, de construção de engenharia, de desenvolvimento de tecnologias, que nós, mesmo que nos descem, para atingir esse patamar, eles tinham que estar a dormir e nós temos que estar a dormir. Mas esse é um caso especial, que até consegue vender submarinos a países que não têm mar. Sim. Mas que as questões são do caso. Mas isso é político, isso é positivo. Mas agora, as estruturas económicas de cada país não é igual. Portugal até aqui é um... E nós temos um... Um exemplo. E nós não temos armas para jogar ao mesmo nível. Se toda a gente estiver a jogar de igual para igual, nós perdemos sempre. Mas por isso é que temos uma mão. Não somos a mesma visão. Por isso é que temos hoje suporte à comunidade europeia. Portugal mudou. O Portugal cresceu 50 anos e 25. O Portugal cresceu duas gerações numa. Suportado, obviamente, suportado também pela comunidade europeia, numa tentativa de aproximação, sem discutir, nem é o nosso bem, pelo menos não me vejo nesse papel, sem discutir opções políticas, questionando eventualmente opções estratégicas. Isso sim. Algumas opções estratégicas provavelmente erradas. Mas Portugal cresceu 50 anos e 25. E isso foi fruto dos apoios que vieram. Portanto, acho que nós temos que ver o aspecto positivo. Temos que ficar, quer dizer, se formos otimistas por natureza, eu sou. Portanto, ver o aspecto positivo, ver as oportunidades que têm sido criadas e conseguir capitalizar com elas. Isso é conseguir fazer alguma coisa com isso. É evidente que... E se nós acreditarmos... Daniel Toffler era quando ele dizia que se calhar os países que não faziam nada vaga estavam mais preparados para apanhar a vaga seguinte. Nós se calhar passámos por aí. Mas já agora tem uma situação assim. A Alemanha, sabemos que é o motor da Europa. E tem-nos ajudado muito. Tem sim senhor. Tem taxas de juros... É difícil próprio. Sim, sim. Porque taxas de juros é isso que é onde eu quero chegar. Tem taxas de juros negativas que nos empresta a 3% e 4%. Empresta-nos a nós para quê? Para comprarmos máquinas feitas a eles. E essas máquinas vão fazer o quê? Produtos a baixo custo para eles. Quer dizer, eles estão-nos a fazer um grande favor. Aí é que eu não ia chegar. Quando o Plano Marshall, o General Marshall, que fez o Plano Marshall para a Europa, não é? Estava a ajudar somente a Europa. Estava a beneficiar... A beneficiar completamente. A economia americana. Porque eles davam dinheiro para comprar os produtos americanos. É a mesma coisa que estão-nos a fazer com o outro. Eu acho que nós temos que ter cuidado de uma coisa. Temos que olhar para a história. Eu acho que houve um povo que foi descobridor e que a dada altura fez uma coisa extraordinária que foi e levou aos povos a palavra de Deus. Totalmente altruísta. Porque aquilo que trouxe em troca não prestava. Era o ouro, pedras preciosas, minerais raros. Era só isso que a gente trazia. Quer dizer, ninguém ou nenhum país vai agora ser o aralto, digamos assim, da felicidade do mundo e vai fazer as coisas sem ter benefício, não é? O facto é que no decurso desse benefício nós também beneficiámos. Mas lá está a faltar aí uma parte que eu digo. Mas João Paulo, eu peço desculpa, mas beneficiámos, mas já perdemos o eixo atlântico completamente, portanto ligados à Europa e deixámos de fazer tratados. O Brasil, que é o nosso principal, deveria ser o nosso principal apoio a nível mundial, perdemos completamente, porque não temos o capacidade de fazer tratados com eles. Nós temos o mundo lusófono que está cada vez a desaparecer, em ligação com Portugal. Eu acho que nós devíamos ser donos do nosso próprio destino. Ninguém iria pôr em causa o nosso caminho. Aquilo que eu acho que tem de ser feito, e volto a referir, que a nível fiscal estamos a caminhar, a preparar uma escandinávia com os países nórdicos, quando nós não temos uma economia como a deles, nem somos como eles. Imagina um norueguês que passa a vida, ou tem seis horas de dia e o resto é tudo de noite, não é? Ele não vai ficar para fora, ele vai ficar a ler, vai ficar a educar, ele não tem nada para fazer. Se for esse para o nosso país, ele... Ao contrário do Brasil. Ao contrário do Brasil. Mas é natural. Por isso é que a solução é assim. É natural. É natural. Portanto, nós, os países são diferentes, têm estrutura económica completamente diferente, produtores completamente diferentes. E se nós não injetarmos e deixarmos de ser realistas e dizer assim, opá, nós temos que ir para a parte fiscal, para incentivar realmente o investimento e o empreendedorismo, não é só o investimento e o empreendedorismo, o país não cresce, não é? E vamos voltar a ter as taxas de 0.7%, 0.5%, para não voltar o euro outra vez. Não há nada que diferencie. E a Holanda disse bem, a Irlanda, a Estónia, países que atraíram fiscalmente, estão a crescer 4%, 5% ao ano. Mas isso é que interessa para nós, é crescer o crescimento económico, não é? É trazer mais riqueza para o país, produzir mais riqueza para o país, produzir mais riqueza. O problema é que eu acho que a Europa também está dependente. Eu lembro-me aqui há 7 meses, 8 meses, o Donald Trump, ele aqui é um maluco, não é? E nós é que somos os mais inteligentes do que ele. E ele diz, não se compra mais alumínio à russal, todos os produtos que vierem para aqui não podem ter origem de alumínio da Rússia. O que é que ele fez? Fez aumentar 20%, 30% o preço do alumínio, no espaço de 2 meses. Quem é que vendeu mais alumínio e a um custo mais elevado? Estados Unidos. Feito-se de vender alumínio. Quando a cota já estava a baixar, o que é que acontece? Agora já podem começar a comprar. Agora, esta semana o que é que acontece? Turquia. Agora o foco é Turquia. Porque a Turquia comprou armas e não sei o quê, não sei das quantas, à Rússia. Então agora vamos estabelecer também, se lerem nas notícias, é que vai sair hoje, ou já saiu ontem certamente. Porquê? Porque ele quer meter o embargo ao níquel e ao zinco. Para quê? Para fazer aumentar o níquel e o zinco. Mas a pessoa maluca é ele. Não somos nós. Nós é que dizemos sempre à manhã tudo. Porquê? Porque se nós formos a ver, nós às vezes pensamos que somos os maiores do mundo, aqui a Europa, mas se nós formos a ver a China para ver se vai fazer 50 milhões de carros em 2035 ou 2040, 50 milhões de carros, qualquer coisa como isto. Vender, vender. Produzir, produzir. Nós estamos a ver quantos carros é que produzimos na Europa. Ou seja, nós estamos muito estagnados. E depois, cada carro que comprámos, o que é que acontece ao anterior? É reciclado. Ou seja, nós não incrementámos a nossa necessidade. A nossa necessidade tem sido sempre a mesma, com tendências a baixar. a China tem tendências a duplicar, porque a necessidade é enorme. A Índia, agora a Índia tem um problema e quando se mantiver aquele governo estável não há nada que faça mexer muito a Índia e vai estagnar e vai ficar por ali. Embora, é o que eu digo, a Índia tem das pessoas mais ricas no mundo, estão na Índia, os maiores empresários. Mas isso tem a ver com mentalidade. Exatamente. A cultura. A escala. A escala. A escala. A escala. A ver com ser grande. A Europa, além de estar envelhecida, porque é um problema da Europa, está a envelhecer. É um problema de investimento. É um problema de cultura e socialismo que existe na Europa. E já não vai lá. E que tem que ser combatido, porque se não houver combate a este socialismo, não há investimento na Europa. Eu gostava que a gente falasse aqui, se calhar, de menos manifesto político, mais de realidades tangíveis, quer dizer, porque acho que nos transcende o manifesto político, quer dizer, ok? Podemos pôr em causa se as políticas seguidas na Europa de suporte às populações estão corretas ou não. Podemos pôr em causa o que é que vai acontecer com os novos paradigmas, quando agora as biotecnologias e o acesso à informação forem a base do poder. Deixou de ser. E já são, basicamente. Já são. Deixou de ser. As guerras já não são feitas por território. O território hoje não é o poder. As guerras são feitas por acesso à informação, pelo data mining, por uma quantidade de coisas que essas, sim, são aquelas que vão influenciar o futuro mais próximo. A política, quando eu faço uma análise de votos, está lá sempre nos primeiros pontos. Infelizmente, está lá sempre nos primeiros pontos. Mas não necessariamente nas forças. Não. 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 Porque as ameaças... Eu dou um exemplo. Nós agora estamos a tentar candidatar. E isso acho que foi uma boa política. E nós, quando a política é boa, também temos que saber reconhecer. E quando as coisas são feitas. Nós agora estamos a certificar para ser fornecedores autorizados da Nato, certificados da Nato. Lá vamos lá de mais um processo de burocracias e companhia limitada. Porquê? Porque a Nato compra muitas tendas e nós temos o interesse de comprar muitas tendas. E o que é que antigamente eram quase dois ou três países que fabricavam para a Nato. Hoje em dia estabeleceram cotas. As pessoas, quando nós pensamos em estabelecer cotas, é muito interessante para nós, porque quem não produzia nada se estabelecem cotas, quase que Portugal é obrigado a fornecer certos produtos. E nós temos aqui algumas empresas de Oliveira que já estão a fornecer. Porque nós às vezes temos a noção, enfim, só temos moldes. Não, é mentira. E eu recuso-me a falar só sobre moldes. E, aliás, eu passei o programa todo a dizer que não é só moldes Oliveira das Meias. Eu acho que há outros... Estão a falar agora. Porque nós somos. Exatamente. E eu defendo a minha dama que não seja... Agora, o que eu digo é que essa política foi muito boa. Estabeleceram cotas porque é que onde sermos o mesmo país, se Portugal tem uma participação, acho que também se deve promover. E eu acho que é essa força que as associações, e foi o que eu disse de início, as associações é que têm de fazer força a dizer, meus senhores, não são vocês que decidem, são as empresas. Nós todos os dias ouvimos dizer que vamos criar trabalho. Quer dizer, no outro dia ouvi dizer do computador quântico. Quem ouviu a notícia até pensa que foi lá a Assembleia da República que criou o computador quântico. Quer dizer, às vezes passa-se essa mensagem, não são as empresas. E eu acho que se o país está como está, o muito deve às empresas. E mesmo o Conselho da Oliveira, hoje em dia, está desenvolvido graças aos empresários que têm a Oliveira das Meias lutado e na altura de crise, passaram por uma altura de crise e souberam dar a volta. E eu acho que isso é de salutar e é isso que eu quero referenciar. A questão política é, quando digo, é importante, mas nós é que os temos de fazer mexer, não são eles a nós. Quando estamos a falar de apoios ao investimento, que apoios que sejam, tem a ver com política, não há mais nada. Sim, sim. Mas, digamos assim, congratularmos com isso, dizer ainda bem, e não que se dá errado, não. E bem que há apoio, que há possibilidade de desenvolvimento, há uma oportunidade de facilidade, de acesso, digamos assim, a mecanismos de suporte ao investimento. Isso é positivo. Porque eu dou um exemplo, nós fazemos extrusão de alumínio. É uma empresa ali em Gafanha da Encarnação, que também faz extrusão de alumínio. Houve um banco português que lhe perdou 80 milhões. Diga-me uma coisa. E ainda vai perder lá mais, porque ainda lá estão mais 500. Como é que eu faço concorrência a empresas dessas? Se tem um pavilhão que nunca pagou uma renda ao fundo de qual é a detentora do pavilhão. Como é que eu consigo fazer concorrência perante essas empresas? É a mesma coisa que nós, no panorama internacional, dizermos que as empresas chinesas têm suporte... Os apoios diretos à exportação. Portanto, quer dizer, uma vez mais... Mas é que não estamos a falar numa amplitude muito grande. Estamos a falar aqui em Portugal. Mas nós competimos com a eficiência, com a operação... Sim. E eu sinto isso todos os dias. Há pouco tempo tive uma auditoria por causa, e falo concretamente, por causa dos preços de transferência. Sim. E eu, por acaso, tinha lá o pancoleto, tinha lá o pancoleto de um tolo nosso que custa 300€. E eu vendia à França, 270 e não sei o quê, porque são eles que fazem a distribuição. E tinha lá um tolo de 59. E eu estava ali à medida. Olha, esta medida é igual a esta. Visualmente é igual. Então, está preocupado com esta diferença de 30. E esta diferença de 200 e tal no mesmo produto. Pois, sabe, isso... Já não é... Pois, já não é... Já não é... Já não é... Já não é... Mas porque é que se preocupam com isso? E não se preocupam em ver os valores reais. Ainda agora sou. Posso estar enganado. Mas eu, normalmente, quando digo, nunca estou enganado. Houve um fundo que comprou três empresas lá em baixo, não é? Marinho e Garanta. Eu só quero... Foi um... Eu só quero... Daqui a pouco é o fundo do fundo. Mas... Não. São fundos que... Pronto. Mas eu digo uma coisa. Eu espero que continuei com isso. Porque qualquer dia, aqueles fundos que compram um jogador de futebol, não é? O Rui Pinto, deve ter conhecimento de muitos deles. Aqueles fundos que compram um jogador de futebol por 80 milhões e não se importam nada. Imaginam o que é investir em algumas empresas com 80 milhões. Era bom para nós. Sim. Mas eu estou a ver quando é que chega isso às empresas. Porque já há. Neste momento já há. É uma coisa aqui que é diferente. Nós não devemos estar pelo parque. Por isso até é uma boa oportunidade, não é? É o que eu estou a dizer. É uma boa oportunidade. É uma boa oportunidade. O que eu estou a dizer? É uma nova realidade. Eu espero que chegue. Porque, hoje em dia, a alavancagem nos Estados Unidos, por exemplo, eles trabalham com fundos. Não trabalham com financiamento de chaveiro. Há coisas aqui que são diferentes. Há uma coisa que provoca isso. Isso hoje está a acontecer. Uma coisa aqui é uma apetência para o risco muito grande pelo capital. Porquê? Porque não há retorno seguro. Portanto, com as taxas de um patamar em questão, é óbvio que quem tem dinheiro tem problema. Pois é, é verdade. E o problema tem uma apetência maior para risco e, portanto, aloca uma parte dos seus recursos, eventualmente, através de fundos, que são o veículo mais comum, para correr riscos. Na perspectiva de que, se um caso resultar, cobra largamente todos os outros e que não resulta. Portanto, mas isso é uma consequência do tempo atual. Esse tempo não vai manter-se assim, vai mudar mais tarde ou mais cedo, acaba para mudar e as coisas acabam... Se quem tem dinheiro encontrar uma forma de retorno que se sinta confortável, com o menor risco, provavelmente vai tomar essa opção. Mas eu acho isso ótimo. Mas é uma consequência do tempo. E é o que eu digo, porque isto vai chegar. Porquê? A banca, cada vez mais, nós sabemos, está sempre disponível e tem excesso de tesouraria. Agora, tem excesso de tesouraria. É um negócio de dentro. Tem excesso de tesouraria. É um negócio de dentro. É um negócio de dentro. Exatamente. Eles não querem emprestar ao preço que têm, não é? Assim como nós também não queremos vender os moldes ao preço que vendemos. Queremos vender sempre mais caro. E os bancos, os bancos é a mesma coisa. Agora, em relação aos fundos que estão a comprar, isso é uma mudança que está a existir dentro dos... E é isso que eu vou estar a explicar. E que já vem tarde. Porque ficamos expectantes. Mas é bom que isso aconteça porque mudam os players. E vamos ver os resultados. Exatamente. E ficamos expectantes, por exemplo. Não há muitos casos de sucesso dessa natureza. Não há. Infelizmente. Infelizmente para nós. Eu dou-lhe o exemplo de um cliente meu, que é, e ele tem, trabalha muito com os Estados Unidos, onde é que tem a sede na Holanda, mas isso é uma questão de uma questão de uma parte. E o Estado holandês está a receber benefícios. Sim, sim. Eles só... O Grupo CRH, eu digo, que é o Grupo CRH, eles só faturam 90 mil milhões. O EBITDA deles são 3 mil e tal milhões. Quer dizer, que eles incorporam. Aquilo... Eles consomem empresas e apanham uma aqui, apanham outra e vamos ter a globalidade que estava a falar. As empresas indianas que começam a absorver as empresas do sector automóvel e outras... E que veem que isso dá para pagar a dívida portuguesa. Não é? Se fosse o Estado de Portugal, isso dá bastante para pagar a dívida portuguesa. É uma coisa... É um movimento e uma... Um fenómeno que está a decorrer hoje, a ocorrer hoje, e o qual nos gera muita expectativa. Nós ficamos muito curiosos... Percebeu o que vai acontecer. Percebeu o que vai acontecer. Percebeu o que vai acontecer. Até hoje, em Portugal, não tem havido casos de sucesso de players que chegam de fora desta atividade. Esta atividade é muito específica, tem características de gestão muito peculiares. Há casos de sucesso de pessoas que mudaram a sua atividade dos moldes para outra área e que conseguiram gerir essa nova área. Não há muitos... Não há muitos, não sei se é algum, mas se calhar não há nenhuma. Não há nenhum caso de sucesso. Nem é criado raiz. Exatamente. Nem é criado raiz o negócio deste. Pessoas que vieram de fora desta atividade, que tomaram posições, muitas vezes até de dimensão significativa, ou muito significativa, e que acabaram por ir contra a parede. Sim, sim. E por isso eu estava a dizer, é uma oportunidade para os players que estão no mercado aumentarem a sua faturação, porque a pessoa bem de fora não compreende muito bem este tipo no negócio e vai ter dificuldades a ter qualidade e a acompanhar a exigência. Quer dizer... E as questões... Vai depender da forma como vou intervir nessa empresa. E depois eu permiti-me dizer uma coisa que é, vai muito, joga muito com aquilo que é a mentalidade empresarial, a diferença entre a mentalidade latina e a mentalidade anglo-saxónica. é uma empresa. Nós, latinos, uma empresa é um filho nosso, uma filha nossa. Portanto, é uma coisa que nós criamos e que acompanhamos e que continuamos e que queremos continuar e gostaríamos muito que os nossos descendentes fizessem parte disso. Portanto, essa é a nossa forma de encarar uma empresa. A mentalidade anglo-saxónica é uma empresa. É um negócio. Um empresário só tem sucesso no dia em que vende a empresa. É. Um empresário só tem... Porque a empresa é constituída permanentemente no sentido da sua valorização, mas valorização transaccionável. Exato. Portanto, isso tem muito a ver com isto. Se nós virmos numa ótica anglo-saxónica, é curioso ver fundos a chegar porque assim, então claro, espera, a minha atividade vai ter uma valorização potencial, vai ser transaccionável. Coisa que hoje não é à partida. Agora, por outro lado, se vierem e fizerem a geneira, isso vai diminuir a transaccionalidade da minha atividade. Quer dizer, é nessa perspectiva que as coisas têm de ser encaradas neste momento. Os movimentos de concentração que foram tentados, até agora ainda nada resultou. Resultou. Embora agora estão a investir fortemente nessa área. Ainda agora saiu uma medida de 200 milhões ou coisa parecida. E há, e há, e ultimamente houve vários gastos. Procura, existe muito. Não é? Há muitos desses. E eu estou convencido que a banca, nesse aspecto, vai se ter de portar melhor com a vinda dos fundos, cada vez mais a excedência de fundos vai ser maior e eles vão se ter de preocupar. São negócios diferentes. Eu acho que são. São centros diferentes, segmentos diferentes da atividade financeira, quer dizer, são complementares, quer dizer, cada um na sua, cada bacana no seu galho. Muito bem. Vamos a notas finais. Está a alongar-se muito este debate. Se calhar Manuel Correio foi o primeiro a começar. Notas finais deste debate. O que é que retira desta experiência? O que é que gostava de deixar? Que mensagem gostava de deixar em nome da Cefamol? Não. Em primeiro lugar, é congratular, no fundo, a vossa iniciativa e a continuidade da mesma. Acho que, às vezes, essas coisas não são valorizadas porque faz-se uma vez e depois nada acontece a seguir. Aqui tem havido uma continuidade e, portanto, acho que isso. Então, parabéns por, pelo menos, por as empresas a discutir alguns destes temas que são pertinentes para cada um de nós. Em termos de notas finais, referir que, efetivamente, estamos numa altura de grande mudança dentro do negócio, do setor. Nós este ano, a Cefamol, a própria associação, faz 50 anos e uma das questões que nós tivemos em mente foi voltar cada vez mais, e durante este ano, fazer um conjunto de ações que juntassem as empresas para debater alguns destes temas, que são muito pertinentes. E, muitas vezes, a luz nasce dessa mesma discussão. Portanto, essa é a parte importante. E vamos resolver e vamos, ao longo deste ano, fazer várias intervenções e vamos, como vai culminar, na realização de um congresso entre os tantos outros, que é algo que não fazíamos há 10 anos e que o último foi para apresentar o plano estratégico de desenvolvimento do setor. Que, felizmente, os resultados que trouxe foram muito em linha com aquilo que tinha sido definido e que foi discutido claramente com as empresas. Tivemos um ano e meio a discutir com as empresas o que é que deveria ser o futuro do setor e, quando olhamos para trás, porque prevíamos e o que atingimos, os resultados foram ainda muito melhores do que o que nós alcançámos. Mas, efetivamente, pelas diversas situações e que tivemos até algumas delas hoje aqui a discutir, o setor agora está numa nova fase. Está numa novo paradigma e há que voltar a discutir. Há essa reflexão, há essa discussão e olhar para aquilo que vai ser os próximos anos e tentar identificar, juntamente com as empresas, o que é que deverão ser as linhas orientadoras para o futuro. E, depois, que há um alinhamento do setor e, depois, cada empresa vai defender a sua estratégia individual dentro dessas linhas ou outras considerar. Mas, pelo menos, acreditamos que há áreas de intervenção que podem ser muito bem defendidas e muito bem trabalhadas se o conseguirmos fazer em conjunto. E, portanto, o nosso foco vai ser discutir esses problemas, discutir como é que podemos intervir conjuntamente de uma maneira mais forte, mais coesa e olhar para o futuro. Muito bem. Muito obrigada, Manuel. Eu acho que mais um ano. Eu acho que mais um ano. Paulo também é mesmo que está. Obrigada. Mais um ano. Algumas das preocupações mantêm-se, alguns dos obstáculos vão sendo ultrapassados, outros vêm sempre por cansaço. Portanto, é sempre... A iniciativa é uma iniciativa interessante. Eu diria, numa perspectiva pessoal até mais enriquecedora, quando cruzamos experiências que não são de uma mesma proveniência, porque acaba por ser alguma coisa que é mais enriquecedora. Naturalmente, temos os nossos fóruns dentro de cada atividade. Existem fóruns próprios. O que não existe é este criss-crossing de... Sai da zona de conforto. Exatamente. E de confrontarmos ideias com proveniências completamente diferentes e com problemas, muitas vezes, diversos. Embora, se calhar, às vezes, não tão diversos quanto parecem. Mas, pronto. É uma iniciativa nesse aspecto interessante. É interessante poder participar. O que é que aí vem? Amanhã nós dizemos. Ok. Hoje não. Fica ao compromisso. E, portanto, a partir daí estaremos preparados, de certeza, amanhã para o que aconteceu hoje. Muito bem. Muito obrigada, Paulo, também, por este contributo. Mesmo a Cristela. Há alguma coisa a acrescentar também. Sim, sim. Não. E, por acaso, o Manuel estava a falar do congresso que eu vou há 10 anos. Eu lembro perfeitamente desse congresso e, realmente, atingirmos os objetivos até este tempo. Estarmos céticos em relação a isso. Não sei se podemos... Só para dar uma nota, o crescimento previsto na altura era de 2% ao ano. Era. Foi isto. Uma estimativa de ano após o ano, que chegamos por cima. E eu acho que se... Nós duplicámos as... Exatamente. Eu recordo que havia lá um americano, não sei se lembras, que fez um panorama muito negro, não foi? Exato. 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 Então, nosso desafio diário é formar pessoas, formar pessoas, formar pessoas e entregar pessoas mais capacitadas e as pessoas sentirem necessidade de se capacitar mais e passar a palavra ao colega de que a formação é uma coisa importante para ela e para o trabalho dela e para o chefe e para todo mundo, como ele disse, que é aquela... A pessoa, quando vai estudar, quando vai aprender, a pessoa sai dali já com uma motivação maior, já sai com uma injetada de gás ali para trabalhar mais, estar mais motivado para trabalhar e dar mais de si e gerar mais resultado para a empresa, gerar mais resultado para o patrão. E é basicamente isso. Muito bem. Muito obrigada. Aliás, muito obrigada a todos. Termina assim esta iniciativa, ou melhor, esta mesa de conversa, a iniciativa Anuário Sem Mais Galardões das Semães faz bem, promovida pelo Correio das Semães para a semana, quinta-feira, pelas 18 horas, teremos nova mesa de conversa com novos convidados. Fiquem com a programação Anuário Sem Mais FM. Boa noite.